E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa galera, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Mano, hoje eu tô indo lá na oficina visitar o meu Audi R8, porque chegaram algumas peças pra ele, algumas peças que estavam faltando. E eu quero mostrar o carro pra uma pessoa que tá aqui em casa hoje, que não teve nem oportunidade de andar no carro antes de eu bater ele. Afinal, eu sou um desastre, eu acho que eu só desaponto meus amigos, né? Porque eu vou e bato o carro prometendo que ia dar um rolê. Mas não tem problema, logo logo o Audi R8 tá de volta e hoje eu vou lá levar a Maria pra ver ele, porque a Maria nem viu o carro pessoalmente. Mas é isso, você já vai ver a primeira vez hoje dele pessoalmente e cê vai ver como que ele tá, Maria. Cê vai ver que a situação não é tão feia aí, igual cê deve ter ouvido falar na televisão, igual cê deve ter ouvido falar pela boca de terceiro. Cê vai ver que logo logo ele tá de volta, porque falta muita pouca coisa assim pra ficar pronto. Não vejo a hora de amanhecer. Cê tava onde, ô Maria, no momento que rolou o acidente com ele? Eu tava lá na casa da minha mãe, da minha avó. Não, mentira, eu tava recuperando da cirurgia. É? E muita gente falou disso? Falou, tanto é que eu te liguei preocupada por me mandar... Eu tinha acabado de postar um vídeo no YouTube, né? Aí eu tava no chat do vídeo. Aí o pessoal, é verdade que o Mike bateu o carro? Eu falei, lógico que não, é mentira, ele bateu o carro há muito tempo atrás. Nossa, você achou que o povo tava atrasadinho? Eu achei que o povo tava atrasado, que era notícia, né, que o povo... Fake news. Aí, beleza, quando vê, eu olhei o áudio batido, eu falei, tá boa! Foi pra fita, é, então. Nesse momento aqui agora, ele tá lá na oficina, eu vou levar você junto comigo, pra você ver como que ele tá, você vai ver que a situação não é tão grave assim, mas que vai dar dó, ó, vai, isso aí eu te garanto. Ai, ai. É, vamos lá? Que almoço caro. Que almoço caro. Vamos lá comigo, Maria? Vamos. Vamos lá. Enquanto isso, já vai se inscrevendo aqui no canal, deixando o likeão, que ajuda a gente demais. Tá saindo vídeo novo aqui todo dia, um meio-dia e outros seis horas da tarde, então deixa aí o sininho ativado, beleza? Partiu, logo, logo, na hora que ele ficar pronto, esse escapão aqui, ó, vai entrar lá na R8. Isso aqui, você viu, Maria? Você viu o escape dele? Não. Não? Aí. Não, não. É dele? É. Nossa, vai fazer uma barulheira. Bravo ou não? Bravo. Ó, você é louco, hein? Tamanho do bicho, rapaziada. Por que você não bota esse escape no Uno? Porque eu acho que não dá certo, mas na XJ6, talvez. Sério? É, é. Dá pra não enfiar um cano desse aí na XJ e acelerar, ué, vira o escape. Nossa. Eu já tentei colocar o motor do R8 no Uno, o mecânico não deixou? Você é um louco da parte. Bom, chega de enrolação, bora lá, vamos ver o Audi R8. Que a Maria vai conhecer ele, vai ver como que tá ficando. Partiu. Tá olhando aí o Camaro aí? Quer comprar um? Vou comprar um Camaro. Comprou um Camaro, ó. Pra nós tirar uns duelos quando o meu carro ficar pronto. Ah, isso tá de brincadeira, né, Maik? Eu acho que o lote você vai ganhar. Não, mas eu deixo você ganhar, eu sou bonzinho, viu? Agora é a hora da verdade, ó. Fica no pai que um dia ele sai. Ah, não, vai sair logo. Confia, confia. É esse ano ainda? Confia, esse ano, hein? Se não for um Jeep, é um Camaro. Então tá, agora é a hora triste, é a hora de pegar aí e ver o R8. Tá preparado? Ah, isso é ele, eu não tô enxergando. Tá ali, Lui, tá ali atrás daquele carro lá. Ele é tão baixinho assim? Ele é. Ó, eu vou te mostrar o jeito que tá, mas você não se assusta, né? Porque você tá meio sinistro. Não sei se ela tá preparada emocionalmente, tá ligado? Mas ó, vem aqui. Nossa senhora. Pena. Aqui atrás, não é? Ah, que bicho, ó. Aí, Mariana. Tá olhando daqui. Primeira vez que você vê o R8 na vida aqui, ó. Ó, montou, cara. Tá tão sujo. É, um pouquinho de poeira pega, né? Tá cheio de pó. Olha que tristeza, ó. Aqui atrás, ó. Ele tá tão triste. Não fez nada aqui atrás. Ainda bem, né? Agora ali na frente, entendeu? Ó, desse lado aqui, ó. Vem aqui pra você ver. Ó, desse lado aqui, ó. Tá tudo certo, ó. Ó o farol dele aqui, ó. Eita porra. Hã? Tá tudo certo? Bonito o farol? Bonito. E essa tampa aí branca? Teve que trocar? Teve que trocar? Foi 25 mil essa tampa. Misericórdia. É porque ela vem dessa cor, porque ela já vem preparada pra pintar, entendeu? Entendi. Aí, desse jeito, ó. Mas, ó. Lá, bateu, foi esse lado aqui, ó. Já tá quase pronto. Já falta o farol? Hã? Falta o que é? É, falta o farol, falta um plástico ali, quer ver? Deixa eu abrir aqui pra você ver. Eita porra. Aqui não vai nada? Esse braço? Aí, aí vai o... É tipo um porta-mala, sabe? Foda, né? Ó, bateu bem aqui assim, ó. Não tem porta-mala, não? Hum? Esse carro não tem porta-mala, não? Porta-mala aqui, ué? É, meu negócio aqui, ó. Mas, desse tamanho, não cabe nem a minha mala aqui. Cabe, não cabe. Cabe nada. Assim? Vê, vim. Vê. Vê, vim. Vê, vim. Vê, vim. Vê, vim. Tinha mais que bater mesmo, hein? O que foi, Edu? Tinha que bater mesmo, pode deixar de ser trouxa. Você tá falando mesmo. Tinha que cuidar da sua vida, vai. Calma, tá que foi uma cota, já. Tá preocupado com o carro, irmão, mano? Bateu mesmo. Tá aí falando, mas tá aqui pagando pau, né? Pagando pau com esse carro. Pagando pau com esse carro, né, irmão? É, esse daí. Tá achando triste, cabrinho. Só. Tá quanto tempo aí já? Ficar mais do que? Uns dois meses? Não sei, mas já tá faltando chegar umas peças só. Armar um ano, tá. Você viu, Maria? Daí aqui, ó. Pegou aqui. Tem aqui, estourou aqui o farol. Mas vai com foto. Pô, irmão, tá tirado, hein? O carro veio pra caralho. Invejoso do caralho. Invejoso, sai foda. É invejoso, rapaz. Não precisa de ser, não, filho. Vem aqui pra falar de canal? De rap, rapaz. Esse coisa é meio escrito no pizza bosta. Nem de rap a gente gosta. É, o problema é seu, filho. Não precisa comprar bosta, pareceu com o plano, né? Não precisa comprar pra me bater e ficar na oficina, né? Então, aqui só bate quem compra. Ah, né? Batendo que dinheiro pra pagar é fácil. Ah, então quem compra um carro desse tem que ter dinheiro pra pagar o conserto, né? Não é pra pessoa que compra. Arrumando, agora se você quiser. Arrumando aqui, faz um ano já. Vai ficar mais o quê? Um ano? Vai ficar, mas o tempo foi necessário. Na hora que sair, se você quiser, eu deixo você tirar uma foto. Perto dele. Aí encostaram, né? Até lá, ele não tá cabelo branco, né? Você vai estar fora de mim. Essas horas, mano, é pra ferrar, hein, velho? Dá licença, filho, vai. Não ferra. Isso aqui, velho. Dá licença, velho. O que você tá fazendo aí? Tá com inveja, seu livre, velho. Você tá com inveja aí, rapaz. Procurando assunto essas horas, vai de cabelo. Com inveja, vai ficar com inveja. É invejoso mesmo. Velho? Vem aqui, dá da chocinha. Mas que carro você tem? Não interessa, mano. Ou você anda perto? Eu acho que eu quero um carro velho, pra bater, ficar com a oficina na oficina. Os ideais dos anos. Ai, nossa, fácil me rir, não, vai. Ah, dá licença, velho. Irmão, você tem seu canal, boa sorte pra você, entendeu aí? Mas não vem engorar o bagulho dos outros, não, sacou? Engorar, pior. É, não, não, imagina. Desse jeito você tá muito pra frente, viu? Desse jeito você tá muito pra frente, viu? Desse jeito você tá muito invejoso do caramba. Você é invejoso, hein, velho? É mesmo, pai? Pode ser assim, não. Isso aí não dá futuro pra ninguém, não, viu? Você desse jeito aí, você só vai pra trás. Você quer que eu te dou o capô batido ali, pra você pegar a lembrança? Isso, pai, ó. E aí, Marieta, foi isso que aconteceu. Ainda bem que não entortou ali, né? Aqui, ó, de que bate se bater isso aqui, dá perca total, sabe? Porque aqui, ó, tem tipo... É, fica bonito, hein, perca total, ó. Imagina, pagou o quê? 200 mil na sua bosta, hein? Multiplica por 5. 200 mil, opa, eu tô pagando pra arrumar. Agora você não... Nossa, daqui você não gosta, vai procurar tua turma, velho. Esse SPT tá ruim, imagina. Nossa senhora, ó. Tá vendo que tá gravando isso pra lá, essas merda, hein? Ah, pra gravar, acho ruim, processo. Não vou acessar nada, não. Tá mexendo em bosta, só fede mais. Tá ficando uma bosta, não tem nem o que falar, não tem o que comprar nada. É, o carro é uma merda. É, o carro é uma merda. É, o carro é uma merda, o carro é um lixo, né? Meu Deus do céu. É, o que é a hora que vocês ganham? O que é isso aí, mano? Tira uma foto aí da parte de trás, aí, pra você tentar pegar alguém no Tinder. Pra que? Ela pode ficar batida. Você viu, só tá batido aqui, né? A porra que eu fiquei aqui, tudo inteiro aqui, entendeu? Nossa, você pode nem mexer o monte, se não desmolta. Tá, vamos catar o cabelo que você traiu. O que é isso aí? É, chato pra caramba, hein, tem que ser azar. Pô, irmão, dá licença aí, velho, dá licença aí, me fez, velho. Ah, o carro é meu, se tá aqui, volta aqui, fala tudo de merda, vai te catar, velho. Vai procurar o que fazer. O seu carro tá falando aqui? Parece pra mim, né? Ah, isso aí deve ter que vir, sabe? Deve ter que vir tomar um café da maquininha, certeza. Tá aí falando. Não tem vergonha. É, Marinha, talvez cabe o seu aqui, Marinha, pra não ir pra praia. Você vem aqui, Mar, queridinha, assim. Que horror, Mar, aqui. Não cabe minha mala aí. Não cabe nada, né? Tá batido. Vai caber o quê? Tô me escondendo do seu recalque, dá licença. O recalque já foi embora? Não, tá aqui ainda, se desgraça. Nossa, dá tchau pro recalque, pelo amor de Deus. Vai embora, vai, ô Feu. Bora, ô campeonato? Meu Deus. Ó, é isso, Marinha. Você viu o que aconteceu aí? Nossa, que triste. Vamos dar uma partida aqui? Vamos ver esse cara aí, meu Deus. Nossa, deixa aí o carro aí, papai. Mas, quando ele ficar pronto, você vai deixar eu lavar? Eu deixo. Só de biquíni. De biquíni. Se prepara que vai ter um aniversário. Não, não é de um ano não, meu bem. É daqui um mês. Nem um mês, nem um mês, nem um mês. Tá bom? Cuidado com a próxima, hein? É, vai, meu Deus. É, BTC já é, hein? Meu Deus, é, meu Deus. Ai, meu Deus. Um beijosão. Aqui, ó, pra você, ó. Mas tem que ter um ano, meu bem. Se o carro tá aqui? Aqui, pra você, ó. Se o carro tá aqui, é um ano ou tá aqui só curiando? Vamos partir, vamos partir, vamos partir, vamos partir. Que cara chato, hein, meu Deus? Osório. Reclama, hein, velho. Não sei o que. Não sei o que invejoso do caramba. Quem é? Você é com muito. Eu sei lá quem que é. Eu sei o que. Vamos embora pra casa. Chega o cara. Depois eu falo com o Denis. Perguntar pra ele quem que é esse cara aí. Mano, que perreco, hein? Você é louco. Com as ideias. E aí E aí E aí